Com um punhado de craques comprados a peso de ouro, tentava a reabilitação ante o Santos. Um rival que há 11 anos estava atravessado na garganta dos alvinegros paulistas. Esse era o jogo do ano. A Academia Santista queria manter a escrita, não deixando que o adversário alcançasse a vitória tão esperada. Mas nessa noite, a nova equipe do Carioca, Paulo Borges, veio a campo só pensando em acabar com o tão incômodo tabu. Uma partida de lances sensacionais, disputada com todo o empenho. O Corinthians insistindo mais e revelando maior coesão. E o Santos tentando alguma coisa em lances isolados. Mas no segundo tempo, Paulo Borges fazia explodir o Pacaembu. E o Santos quase empatava. As emoções se sucediam nessa partida nervosa e que parecia decidir um campeonato. E os corinthianos liquidavam a fatura nesse lance que Flávio vai concluir. O Santos ainda tinha algum fôlego e tentou a virada. Mas nessa noite, o Corinthians queria mesmo acabar com a história de seu azar de 11 anos. E alcançou uma vitória merecida. A torcida disputou as camisas dos craques corinthianos e a festa foi o extravasamento da imensa alegria pelo triunfo sensacional.